A palavra de Deus veio ao meu coração para falar com você. Não sei como é que você está encarando os problemas da sua vida, essa pandemia, ou seja lá qual for o que você está passando, eu quero ler para você, aqui no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Diz assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó João Davi. Ele diz aqui, ó Jacó, mas você pode usar teu nome, tá? Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó João, ó José, ó Maria, ó Cristina, ó Claudinha. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó João, e que te formou, ó Davi. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate, eu dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que fostes precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todo aquele que é chamado pelo teu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nenhum. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o mostrei. E Deus estranho não houve entre nós, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante, eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei a Babilônia, a todos os fugitivos, farei embarcar até os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um mar, um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão, estão instintos apagados, como uma tossida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem os considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. E rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios. Me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, eu não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou. Os teus intérpretes prevaricaram contra mim. É uma beleza. É uma beleza a palavra de Deus. Essa é a palavra que é pra mim, pra você. Agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes você tem os seus projetos, você tem os seus planos. E você diga, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Cara, antes diga, se Deus quiser, se fará isso, aquilo ou aquilo outro. Se proste, dê glória a Deus, porque você está nas mãos dele. Se você crê assim, se você não crê, peça, busque, pata que a porta se abre. Deus é quem te ama, é quem cuida de ti. Lembra de Jó, em todas as circunstâncias difíceis que Jó passou? Ele conclui dizendo assim, Eu te conhecia de ouvir falar, de ouvir o povo falar sobre ti, de ouvir situações que me contaram. Mas agora meus olhos te veem, Senhor. Meus olhos entendem o teu amor por mim. A tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. A tua vida, a tua vida eterna. Deleita-te no Senhor, confia nele, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Nada impediu na história, nem a morte do Filho de Deus foi empecilho para ele. Porque três dias ele levantou Jesus do túmulo vivo. A última palavra é sempre de Deus. Saiba disso, creia nisso. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Que o Espírito Santo fale com você. Que você abra o seu coração e a sua alma. Para entender que você está nas mãos de um Deus que é vivo e que é amor. E que te ama com amor eterno. Beijo no seu coração. Paz de Jesus Nazaré para você.